Galera, hoje estarei trazendo pra vocês os 5 primeiros chefes de Life of Pi e de quebra no final como derrotar o Fuoco da Chama Real, um dos mais difíceis até o momento. Então, no mais galera, sem mais delongas, bora pro vídeo, espero que gostem, é nóis. Primeiro chefe de Life of Pi, vamos ver se nós derrotamos ele de primeira? Bora lá, deixa eu tomar água aqui, deixa eu tomar água aqui. E vai ser tenso, olha o bonitão que vai quebrando tudo, quebra tudo, zóio vermelho. Vem, vem. Dá risada não, dá risada não que eu já passei o serol aqui, bichão. Oi, o que foi aquele pulinho ali, cara? Opa, ai, pensei que eu ia conseguir fazer a defesa perfeita ali. É difícil. Galera, outra coisa que eu ia falar é, a gente defende, mas, acaba que, opa, sai, boa. Acaba que a defesa que a gente usa, às vezes, não é, não vale muito a pena, tá? A gente pega ali e perde um tanto de vida com o considerável. Aí, defendendo, né, pensando que vai recuperar depois. E não recupera, não. Ai. Ai. Nossa, ao invés de correr, eu tô pulando com os personagens, que feiura. Vamos pôr as bombas aqui, ó. Vai dar três. Deu três, eu dei duas. Boa. Joga a bomba nele. Joga a outra. Vamos garantir essa luta, né? Joga a outra. Ficar com uns três debuffs aí. Dá uma espadadinha nele. Deu três. Vamos partir pra cima. Se der o golpe forte, vai cair pro crítico. Cair pro crítico. Morreu. Derrotado de primeira. Eliminete. Menos um chefão de Life of Pi. Então, viu aí, galera? Vocês usando a bomba aí no finalzinho aí, ó. Deixar a luta um pouco mais tranquila. Beleza? Não tem nada. Bora lá. Segundo o chefão de Life of Pi, galera. Chega. Tomar um Gatorade aqui pra ficar bom. Ai, tem que tomar cuidado com esse golpe dele. Ai, pegou, cara. Ainda tinha mais um. Que bosta. Tá ligeiro, ele tá ligeiro, galera. Peguei. Tome. Aqui você vai pra cima aqui, galera. Deixa eu usar a vida aqui. Aí, deixou as costas pra mim. Toma. Vai pra cima, dá mais um. Ah, deu, 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 deu as costas quase. Ai. Aqui, ó. Ai. Pera aí, pera aí. Aí também não, bonitão. Aí, ó. Ah, sério, Pinocchi? Quer dizer uma dessa? Tá chatinho, hein? Pega, pega, pega. Pega, pega. Vai, vai. Arre, garoto. Dá mais um. Ai. Aí. Vai lá de novo. Arre, garoto. Devotados, bastardos e os varredores. Menos o chefão de Life of Pi, galera. Já era. Terceirão. Isso é da hora, cutscene dele. Bala. Vamos ver qual que é o nome dele, galera. Se for Murphy, é ele mesmo. E o medo de morrer agora? E o medo de morrer? Ai, cabeça cara até vindo com a cabeça. É doido. Bora. Segundo não, né? Terceiro. Caramba, já tomei uma sarrafiada ali de novo. Isso porque eu tava com a redução de dano, hein, galera. É que o bichão cismou comigo, cara. Aí, agora foi lá no outro, ó. Já que agora a gente não tem o... O especial, né? Que é o problema, né? Quebrou umas paradas. Eu vou encher o meu especial. Pra me aproveitar a ajuda do cara ali, ó. Ó, o máximo. Ah, ele fez isso aqui em mim, ó. É. Só que pegou todos os golpes, né? Como vocês podem ver, tirou metade da vida. Eu defendendo, hein. Ai. Boa! Caiu pro crítico, galera. Caiu pro... Caiu pro crítico, galera. Antes que o meu... Coadjuvante morra ali. Beleza. A vida tá boa. Continua aí na mesma pegada. Ah, ainda bem que ele não fez esse golpe em nós. Isso aí é quase um hit kill. Aguenta aí, ô, Charlie Brown. A gente tá quase matando ele já. Oi! Ai, veio do meu lado, ó. Deixa eu encher a vida. Ô, louco, cara. Sai de mim, bichão. Vou botar a vida aqui. Ai. Nossa, ele não pode matar o cara não, mano. Ah, acho que matou. Estamos quase matando ele. Vamos jogar a bomba. Jogar outra bomba. E agora é só ir pra galera. Ah, escapou. Defendi, bateu. Vai morrer. Vai morrer. Olha ele, olha ele. Derrotado. Putz. Rapaz. É pura emoção. Derrotado. Derrotado. Vamos para o sobrevivente, galera. Bora lá. Galera, esse chefe aqui, ele não, ele não dá brecha pra gente, então o que que a gente faz? Defende até ele se cansar. Quando ele moscar, a gente vai e dá aquele backstab. O famoso backstab no meio da orelha aí. Deixa ele vir, deixa ele, deixa, deixa. Deixa. Ele é bem, ele é bem rápido, galera. Bem rápido, ó. Se estiver enchendo muito o saco, usa aqui o coverzinho aqui, ó, a mesa. Olha lá, parou, ó. Ele sempre vai parar, ó. Uma, duas, três. Agora. É que ele tá indo pra um canto ali, ó, que é onde eu tô, eu tô defendendo, onde eu não tenho espaço pra dar o parry. É aqui, ó. Eu não posso dizer se é o sangue e se é o óleo. Eu não posso dizer se é o sangue e se é o óleo. Ficou lá na parede, daí a bola... Aí, ó, moscou. Parou. Tomou no meio do lomba e tomou a segunda. Opa. Errei ele um pouquinho, esquiva ali. Ó, quase duas vezes ali de novo, eu quase peguei ele, mas já foi metade da vida, ó. Tranquilo, galera, e aí você que luta com ele, ó. Fique aqui defendendo, ó. Ó, espera a melhor hora aqui, ó. Ele vai dar brecha. Não precisa se preocupar que ele não tira tanta vida, assim. Ó lá, parou, ó. Parou. Tome no meio da orelha e já... Coxa o outro aqui, ó. Tá quase cheio ele já, meu... Meu especialzinho. Isso aí pode te ver que eu nem usei nada pra upar ele. Ó, ele vai dar muitos golpes e depois ele para do nada. O ruim é que a estamina do cara é infinita, né? Só que o jogo buga, né? Aí o jogo me prende ali no cantinho ali do nada, né? Do nada. Ai, quase. Ah, encheu o especial, ó. Melhor ainda. Vai que almoçou. Ah, jogo. Ah, jogo. Sacanagem. Ó lá, de novo. Sacanagem, jogo. Tô louco, de novo. Aê, aí sim, jogo. Você tá... Sacanagem. Vai tomar essa. Ainda vai tomar essa. Olha a mão do seu otaro. Tô amiguinho aqui só pra garantir nossa sobrevivência. Estamos quase derrotando, galera. Ó, tentei abusar um pouquinho ali, mas... Aí, ó, tomou. Nossa arma já tá quebrada, mas vai dar pra gente matar ele. Nossa, a parede salvou você, hein, bichão. Ah, a parede salvou, mas você não se salvou, não. Derrotado, galera. Pô, quebrou nossa arma, hein. Já era. Menos um chefão de Life of Peace. Mais um aí pra vocês. Tá aí, então, galera. Começando a luta contra o Chichiri do futuro. Bora lá, galera. Eu vou dar uma acelerada na luta até, porque a luta dele é bem simples. Não tem segredo. O único segredo era tirar esse lago embaixo aqui, ó. E... Não fazer essas cagadas que eu fiz ali, ó. Então, bora lá. É bater aqui, ó. Uma, duas. Se ele levantar o pezinho, você sai fora. Dá o ataque forte pra gente estagnar ele. Ó. Deu mais uma. Tomei uma pisadinha no lombo. Quando ele rodar isso aí, nós só ficamos no meio aqui batendo. Essa arma tá gastando muita estamina na hora de... Na hora de bater, ó. Vidinho, ele vai pular e tem que sair fora. Minha arminha também tá indo passar boia. Pera aí. Deixa eu arrumar ela aqui. Então, a luta com ele é bem simples, galera. Até não tem nem emoção nenhuma de tão simples que é. Só bater agora. Agora que tirou a água daí, é só bater. Vamos ver o que ele vai fazer. Ah, ele fez esse golpe. Dá pra dar o concentrado. Ah, não, 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 não. Pô, tá só meia pesada. Ah, precipitação monstro, né, galera. Uma luta até bem tranquila. Eu tô achando estranho. Minha estamina tá acabando muito fácil. E eu não tô pesado, não. Então, vai dar pra gente encher a vida aqui de novo, ó. Ah, ele vai dar o pisão ligeiro. Quando eu encho o negócio ali, ele dá o pisão. Derrubando ele pro crítico. Aqui, ó. Nome, menino. Nossa, tirou quase nada de vida, cara. Tá aí. Então, vou dar uma acelerada nessa luta aí. Essa luta aqui, galera, lembra aquele gigante do Dark Souls 2? Aquele gigante da árvore lá. Então, sempre o segredo que tinha aqui, hein, galera. O único segredo mesmo é a água aí no chão, hein. Ficar esperto só quando ele levantar o pé que dá uma pesada dessa aí e mata a gente do bobeiro. Vai lá, pisou de novo. Vai lá. Sempre quando dá pra estagnar, ele dá essa pisadinha aí, né, ligeiro, né. Tá quase tendo derrotado, galera. Menos um chefão aí. Mais um, hein. Vai. Menos um chefão de Life of Pim. Conhamos um quarto. Aí sim, hein, galera. Tá aí. Beleza? É assim que se derrota esse chefe. O Titeri do futuro, ó. Bora então, galera. Próximo. Chefe. Bora então, galera. Para o quarto chefe de Life of Pim. Beleza? Então aqui, ó. Vamos chamar o bobão aqui. Só pra apanhar mesmo, porque é muito ruim. Pra esse chefe, galera, eu aconselho vocês terem bastante itens arremessáveis, ó. Porque a segunda fase dele é bem chata. Então se você quer matar ele rápido, é mais fácil fazer isso. Pra luta não se prolongar. Vou trocar meu traje também. Tô querendo deixar ele o mais leve possível. Então vou colocar o inicial aí. Eu também tô com a rolada dupla. E tô com essa arma aqui no mais três. Com o punho daquela aí de eletricidade. E... Bora lá ver que bicho que dá. Mas antes de entrar lá, Já vou colocar esse aqui pra aumentar o meu... A minha... Resistência. E bora lá. Passar um serolzinho na mão. E manter distância dessa criança aí. Pra ele não fazer aquela rodadinha. Tomar muito cuidado pra ele fazer a rodadinha. Ele fez isso pra gente. É bom que ele vai se afastar, ó. A gente faz com que ele use esse golpe aí, ó. Quando ele rodar assim, ele vai rodar três vezes. Aí esse golpe é chato pra caramba. Faz com que ele dê essa batidinha no chão. Se ele estagnar, melhor ainda pra gente. Passa o serol de novo, se o caso acabar. Aproveite... Ai! Aproveite ao máximo a ajuda desse cara aí, mano. Porque se ele morrer... Pior que ele acaba fazendo falta. Agora sai de perto. Já vou jogar essa bomba aqui também. Bom, meia vida já foi. Agora ele começa a apelar bastante. Usei meu golpe ali, então já sai de perto. Mas induz ele a dar um golpe. Esse golpe é bem chato. Ai, meu hominho deu uma bugadinha ali, cara. Põe vida. Beleza, beleza. Bom, agora vamos manter a tranquilidade aqui. Pra gente tentar finalizar a luta com as bombas. Ele fazer isso é bom pra gente. Que a gente consegue atacar, mas a gente tava muito longe. Esse sai pro lado. Tô precipitando, galera. Tô precipitando, não pode. Tem que manter a calma. Agora tá fácil. Não tá difícil de matar ele. Vou aumentar minha resistência aqui também, de novo. Deixar na vida, na bomba. Vamos esperar a hora certa. Vamos ver se ele vem. Vamos atrair ele pra cá. Isso! Vamos tentar tirar mais um pouco de vida dele pra gente usar as bombas. O que eu tenho de vida que tá tirando? 300, vamos. Vamos tirar um pouco mais de vida dele. Bom, se eu conseguir sair da frente... Beleza. Ai! Ele dá esses tirinhos aí de surpresa, cara. Minha estamina acabou. Conseguimos esquivar de boa. Mais duas. Tamo indo muito bem. Mais uma. Ai! Comei essa bugadinha. Bom, agora, galera. Manda bomba nele. Fica bem longe, mas um cheirosinho na e mata ele. Tomar cuidado também que qualquer cheirosinho ele mata a nós. Qualquer golpe dele é bem perigoso. Principalmente esse. Esse também. Nossa, esse pega a nós morrer. Falta dois combos. Vamos finalizar ele. Derrotado! A chama real, galera. Essa que é a estratégia, galera. Pra derrotar esse fió de cruz credo. Manter distância. Usar essa arma aqui. Ter bastante itens arremessáveis. Bastante item aí pra gente se curar. Beleza? Que aí a luta não vai ficar tranquila. Porque ele não é muito fácil, né? Vocês viram ele. É bem chatinho. Mas é isso aí, galera. Esse foi mais um vídeo aí. De Life of Pi. O primeiro aí de muitos aí. Então, esse foi todos os chefes até o momento aí. Que eu já derrotei. Beleza? Então, sem mais delongas. Quem não é inscrito, se inscreve no canal. Deixa o like. Compartilha. Tamo junto, é nóis. E até o próximo vídeo. Aquele forte abraço. Falou, é nóis. E tchau. Até o próximo vídeo. É nóis. Live of Pi, galera. Bora lá. Já, já eu venho aí com o vídeo de início de gameplay, hein. Fá nóis. O melhor início de gameplay possível. Beleza? É nóis.